Olha, gente, bem geladinha. Merece, né? Com calorzão desse, gente. Essa geladinha aqui, essa tá demais, hein? Geladinha. Aí eu vou colocar aqui na canequinha, que essa daqui é a minha, e essa daqui é a do seu Hélio. Vou pegar a caneta aqui do seu Hélio, depois vou dar uma limpada aqui, e já chega bagunçando aqui. Já passou a água que entrou uma formiguinha aqui. Mas como dizia minha mãe, formiga é bom pra visca. O que o seu Hélio tá precisando? Gente, que dia lindo no Rio, ó. Deixa eu gravar a sua pessoa também. Olha aí, ó, geladinha. Eita, e tem também coco, ó. Nossa, gente. Eita. Como é que é? Com gargalho, sem gargalho? Eu gosto sem gargalho, mas... Já tá começando? Já os bichos morderem você, já? Eita, é a primeira do dia. Gente, tem coco, olha. É isso aí, gente. Abrindo a primeira do dia, tá calor mesmo, viu, gente? Tá calor. E a dona Angélica, só dá uma experimentada, mas eu não sou fã. Nada contra, quem gosta. Mas é boa, porque esse calor... Nossa, geladinha. O meu não, gente. O meu, sabe qual que é? O meu é o... É o vinho. Eu gosto muito. Deixa eu dar uma bagunça aqui, gente. Já tiramos ali do porta-mala. Mas eu gosto desse daqui, gente. Ó, esse daqui... E é seco, tá? Esse aqui é o vinho seco. Eu ponho bastante gelo, porque aqui é muito calor, gente. Aqui é muito quente. Então, como é muito quente, aí eu ponho bastante gelo e venho com ela aqui, ó. Só um pouquinho, que o dia ainda tá longo. Pronto. Tá ótimo. Eu fecho. Vinho bem fechadinha. Gente, lembrando que aqui o quiosque é 30 reais. O quiosque. E 20 reais pra você entrar com o carro, tá? E você passa um dia maravilhoso. Olha esse rio, gente. Tá lindo. Depois iremos descer, né? Chegamos agora, limpamos o quiosque. E como tá muito calor, já vou tirar um pouquinho o meu short, porque tá calor. Então, o dia promete hoje de muito sol. Já trouxe até o protetor solar. Já trouxe também o meu óculos, ó. Porque esse sol aqui é quente. E aqui, gente, como que é muito quente, eu vou descer pro rio. Já já vou descer. Vou até guardar o meu short também, porque branco. Meu Deus do céu. Suja demais. Ah, é. Aqui tem o... Aqui tem o nosso... É o guarda-roupa. Guarda-roupa. É isso aí, gente. Chegando no quiosque. E nada melhor do que você passar o dia aqui. Olha que maravilha, gente. Aqui é uma tranquilidade maravilhosa. Pura natureza. Muitos pássaros. Aqui tem muitos pássaros, gente. Pássaros. Tem arara azul, que eu sou apaixonada pela arara azul. Ai, gente, ela é linda demais. E tem outros pássaros também. Muitos pássaros. É isso aí, gente. Chegando no quiosque. E olha, descer lá no rio depois. O povo já tá animado, ó. É. O povo, o vizinho ali já tá animado, já. E, ó, tem que organizar depois também, ó. Nossa. Que depois preparar o almoço, né? Hoje, gente, eu trouxe até, sabe o quê? Até um passe. Eita, trouxe, foi? Eita, opa. Ó, meu Deus. Aqui, aqui, a gente tem que, sabe, Deus, também? É, nossa. É por isso que você falou mesmo, tem que fazer, comprar uma van. É. Aqueles rodinhos, sabe, pequenininho? Aí você puxa, sabe, né? Sim. Aí você puxa, assim, a água, com aquele rodinho, mais prático, né? É. E aí, ó, tem que ver. E aí, ó, tem que ver. E aí, ó, tem que ver. E aí, ó, tem que ver.